Olá, o Ministério da Educação lançou o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. A intenção é investir na formação de professores e coordenadores pedagógicos e aperfeiçoar as práticas docentes. Quase 500 mil professores de cerca de 20 mil escolas em todo o país poderão participar do programa. No evento também foram apresentadas as notas das escolas do Enem 2012 e a média das notas dos alunos que prestaram o exame. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, fez a divulgação do Pacto e dos dados do Enem. Veja como foi. Nós temos dois itens. O primeiro é Enem por escolas. Então, nós vamos divulgar aqui algumas inovações para este ano e depois vocês vão ter acesso a partir de amanhã, de forma detalhada, cidade por cidade, escola por escola, as informações que vocês acharem interessantes. Vamos lá, então? Nós estabelecemos dois critérios para este ano para a divulgação dos dados, para não criar distorções na apresentação das informações. Primeiro, tem que ter no mínimo 10 estudantes por escola para o resultado ser divulgado. Segundo, tem que ter no mínimo 50% dos alunos matriculados tenham feito o Enem. Então, para garantir que tenha alguma representatividade, são esses dois critérios. Mínimo de 50% de participantes e no mínimo 10 participantes por escola. A partir daí, todos os dados serão divulgados. Então, aqui estão escolas e estudantes do ensino médio do Brasil. Nós temos, no terceiro ano do ensino médio, 18.517 escolas públicas, 72% da rede. 7.233 escolas privadas, 28% da rede. Estudantes de escola pública, no terceiro ano do ensino médio, são 2.032.240 estudantes, 86% da rede. E estudantes de escola privada, no terceiro ano do ensino médio, são 323.095, 14% da rede. Ou seja, a grande concentração de estudantes são nas escolas públicas, no caso do ensino médio, com 86%, mais de 2 milhões de estudantes. O setor privado tem uma participação complementar relativamente pequena nessa modalidade, apenas 323.095 estudantes. Quem participou do Enem? No total, foram 11.239 escolas. Da rede federal, 137 escolas, que corresponde a 1,22% da amostra total. É mais ou menos o peso da federal, é esse mesmo. Nós temos em torno de 1% da rede. A rede estadual, 52% da amostra, 5.906 escolas. A rede municipal também tem em torno de 1%, 97 escolas, 0,86. E a rede privada, 5.099, 45,37%. Número de estudantes com divulgação de médias. Total, 683.834 estudantes. Rede federal, 13.649. Rede estadual, a grande massa, 448,137. 65,53% dos estudantes. Rede municipal, 6.523, 0,95. E a rede privada, 215.503, 31,51. Então, vocês vejam que, no caso da rede pública, não estão aqui as escolas que menos de 50% dos estudantes fizeram ou menos de 10% de estudantes por escola fizeram. Por isso que não é exatamente a proporção relativa no conjunto do universo do censo. Bom, a média por rede de ensino. Então, a média federal, linguagens e códigos, foi 545 pontos, 0,08. A média estadual, 480,71. A média municipal, 513,23. A média privada, 544,52. Agora, quando a gente pega os 215.530 melhores estudantes da rede pública, para pegar o universo equivalente ao tamanho da rede privada que foi analisada, está claro ou não? Nós tivemos, nessa amostra, 215.530 estudantes da rede privada. Então, nós pegamos na rede pública para ver a diferença de nota. Então, no caso desses melhores da rede pública, representam 593.074 pontos. Em matemática, a federal bem acima da estadual, a municipal um pouco acima da estadual, a privada acima da estadual e da municipal mais abaixo da federal, e no caso dos 215.530, abaixo da privada, em linguagens acima, em matemática, abaixo. Em ciências humanas, vocês veem também como é que é a média federal, bem acima da estadual, bem acima da municipal e acima da privada, e os 215 mil melhores estudantes da rede pública, abaixo da privada, em torno da municipal e acima da estadual. Depois, ciências da natureza, a mesma coisa. A federal, abaixo da média estadual, acima da média estadual, como sempre, acima da média municipal e acima da média privada. E aqui, de novo, os 215 mil da rede pública estão acima do setor privado. Em redação, 613, 491, 533, 602, 616. Então, nós estamos mostrando aqui, comparando um pouco o privado com 215, para ver que o topo da escola pública é, em média, superior à escola privada. Na média, o setor privado tem um ensino melhor que o setor público. E o melhor padrão é o federal, que é uma amostra relativamente pequena do total. Bom, como é que vai funcionar o sistema? Nós vamos colocar no portal a proficiência média por área de conhecimento do ENEM por escola. Então, você coloca lá a unidade da federação, o município, vai abrir todas as escolas, aí você vai lá e escolhe uma escola, abre lá para mostrar. Então, está aí. Então, esses são os colégios estaduais do DF. Então, tem esses colégios todos, aí abre por colégio. Então, vamos pegar um exemplo concreto. O Gama, estudantes concluintes do ensino médio, 433. Número de participantes do ENEM, 370. Taxa de participação, 85%. Bem alta no Gama, hein? Muito boa a participação. Linguagens e códigos, 504,08. Matemática, 15,83. Ciências humanas, 528. Ciências da natureza, 467. Redação, 518. Depois, a gente faz também a distribuição por faixa. Para a escola saber como é que está a distribuição dos alunos dela, quem tirou menos de 300 pontos, entre 300 e 400, 400 e 500, 500 e 600, assim por diante, tem a distribuição da curva para a escola poder analisar como é que foi o desempenho na distribuição percentual das proficiências dos seus participantes por cada uma das áreas de conhecimento. depois, na redação, a mesma coisa, a gente faz essa distribuição. Então, a escola vai ter uma boa análise, vai ter a média geral, mas a média esconde em muita coisa. Então, ela precisa ter o desempenho de cada aluno. Então, ela vai saber exatamente como se distribuir as notas dos seus alunos, para ela poder fazer uma boa avaliação pedagógica, que é o que nos interessa. Bom, além disso, esse outro campo aqui é um campo para cada participante, para ele saber exatamente como ele foi. Então, ele vai ter, entender como é que é feito o cálculo, as escalas, como é que são feitas, vai ter um mapa e vai ter uma explicação do mapa. Então, ele entra ali, abre lá, ele vai colocar o nome dele, já sai o mapa ou o mapa completo, que é o mapa completo de toda a distribuição, para ele saber exatamente como é que ele se localiza em cada uma das disciplinas, das áreas de conhecimento, como é que foi o desempenho dele. E aí, no final, ele vai saber, vai ter uma descrição de como é que ele foi em cada uma das competências que se esperava na proficiência da área que ele está analisando. Então, por exemplo, tem o valor, e o que é a descrição de cada um dos itens. Então, ele vai poder aqui, poder saber exatamente quais são as suas deficiências específicas, quais são as suas habilidades para ele melhorar para o próximo Enem, se ele não for bem, ou saber exatamente por que ele foi bem. Então, essas informações estarão todas disponíveis amanhã, e vocês poderão acessar e discutir escola por escola, e cada estudante poderá fazer, levantar o mapa para ele, exatamente como ele está na distribuição geral, e ter uma análise de cada um dos conteúdos esperados em cada uma das proficiências que fizeram parte do Enem. Então, eu quero agradecer a equipe do IDEB que trabalhou, o Luiz Cláudio, o diretor foi o Alexandre dos Santos, que desenvolveu todo esse trabalho, e a equipe foi o Alexandre Tomil, o José Dias Pereira, a Pâmela Sada Dias, o Mauro César Araújo Pereira, o Francisco Clébio Farrapi de Oliveira, a Ariane Mariano Rega Crispim, e o Alexander Alvarenga de Mello. Vocês viram que, para estar na secretaria do Alexandre Santos, de preferência, se for Alexandre ou Alexandre. Tem a Arlene também, não é? São todos nomes aproximados. O que eu queria entender é, qual é o nível de detalhamento que cada escola vai receber? A nota em cada uma dessas ciências humanas, enfim, áreas exatas... É, porque tem o mapa da escola e depois por estudante. Mas a escola vai saber, por exemplo, meus alunos no Enem de 2012 tiveram desempenho X por cento... Isso. Em cada uma das disciplinas, como mapa, é a primeira vez. Antes, ela recebia a nota geral. Agora, ela tem a distribuição de todos os seus alunos para ela saber como é que foi o desempenho dos alunos. Quem está na média, quem está acima na média, quem está abaixo da média, como é que é a escala. Então, nós estamos dando todas as informações possíveis. E, depois, a escola pode discutir o desempenho por aluno. O aluno entra e abre o seu mapa, inclusive, o desempenho por cada um dos itens que compõem cada uma das provas. Então, é a maior informação possível para permitir uma boa reflexão pedagógica. O objetivo dessa discussão é esta discussão pedagógica. É estimular a reflexão, verificar o desempenho, onde é que elas estão bem, onde elas estão mal, onde é que elas estão abaixo da média, onde elas estão acima da média, como é que os alunos se desenvolveram no exame, para a gente poder ir aprimorando as informações pedagógicas e a qualidade de trabalho para o próximo Enem. Nós colocamos uma ferramenta muito importante no portal do INEP, a tecnologia social para o Enem, que nós temos ali um software, nós fizemos um edital, quem tinha contribuição gratuita, tem outros que são pagos, mas ali é de graça, que o aluno entra, ele faz uma prova, que, pela teoria de resposta ao item, é uma prova similar ao Enem, e o software, esse programa vai dizer para ele como é que ele foi em cada uma das áreas e vai dar para ele um plano de estudo específico. Fala, olha, você está indo muito mal aqui, você está muito bem aqui, estude isso, isso, isso. E dá uma bibliografia, inclusive aulas que estão disponíveis na internet. Então, essa tecnologia social, nós queremos difundir bastante para o ano que vem. Já conversamos com secretários de educação do Brasil inteiro e todos os secretários estaduais de educação, para a gente difundir bastante essa ferramenta e permitir que os alunos façam quantos testes quiserem e eles possam saber que nota ele mais ou menos tirará no Enem e onde estão as suas deficiências, onde estão as suas eficiências. E a mesma coisa nessa avaliação final, o que nós estamos mudando é o resultado da prova, uma avaliação item por item, para ele saber como é que foi o seu desempenho. E esse desempenho vai aparecer também nos anos anteriores, ministro? É a primeira vez que aparece? Não, é a primeira vez. Anos anteriores... Uns em 10, 9. É uma ótima sugestão, Então, a equipe agradece muito a recomendação que você fez, que eles quase se mataram para fazer isso, não é, Alexandre? E agora vão trabalhar para trás também. Seguramente nós vamos ter essas informações, ainda não as temos. O que é o próximo? Vocês têm esse resultado da média geral das escolas, no caso da nota do Enem, disponíveis para passar para a gente hoje? Porque elas estão divididas apenas as competências na redação, não sei se vocês têm disponíveis isso agora para... Não, tem a média por cada uma das... E da nota geral do Enem, vocês... Ah, não. Vocês não têm disponíveis? A média geral? Então, anota aí. Você quer a média por área de competência, não é isso? Não, a média final, não. A média é por área de competência. Vocês não têm a média final, por exemplo, quanto que os alunos das escolas federais conseguiram na nota do Enem em média? Você não tem isso fechado? Não, porque a gente não tem interesse nesse tipo de discussão. A nossa discussão é permitir uma reflexão pedagógica por área de competência. Que o estudante e as instituições possam saber como é que seus estudantes foram em cada uma das áreas, em cada conteúdo. Nós estamos aprimorando essa reflexão pedagógica, essa ideia básica. Nós temos uma média total dos concluintes, participantes, por área. Então, a média em matemática, em linguagem, ciência da natureza, ciências humanas e redação. Mesmo porque nós temos interesse, como nós já dissemos, de usar o Enem para avaliação do ensino médio ao longo dos anos. Nunca foi divulgada essa média única, unificada. Nunca tivemos essa informação. Anotem aí, porque não está ali na tabela. Então, para os concluintes, participantes. Então, os alunos do terceiro ano do ensino médio que fizeram o Enem. Em matemática, a média foi 533,43. Em linguagens, foi 502,42. Em ciências da natureza, foi 486,28. Em ciências humanas, foi 533,18. Em redação, 529,14. Essa é a média para os concluintes. Não é a média geral do Enem. É a média dos concluintes do ensino médio que fizeram o Enem. É, média geral. Todos os estudantes, todo aquele universo que eu dei, todos os concluintes que participaram tiveram essa média. Nós vamos ver se tiver. Você pode pedir para o Enem, porque eles estão doidos para trabalhar para vocês. Vocês vão solicitando. O que tiver, a gente vai disponibilizando. Não tem problema. Solicita a informação específica. Nem dê ideia, porque depois vão furar você. Você só liga lá, fala, estou fazendo a seguinte sugestão. Você tem para eu fazer uma matéria? Pode pedir que, se tiver, a gente dá. Quiser pedir aqui, também pode. Mas aí todo mundo vai pedir a mesma coisa que você. Sua matéria já caiu. Fala. Uma dúvida específica sobre o software que o senhor falou. Ele vai ter... Vai funcionar como um simulado? É um simulado. É um simulado. Ele faz exatamente... Ele faz o mesmo modelo do Enem, como se estivesse fazendo uma prova do Enem, o número de questões do Enem, com o mesmo padrão de dificuldade do Enem. Então, é como se ele tivesse feito uma nova prova do Enem, um simulado. Quando ele faz essa prova, o sistema diz para ele, olha, você... Aí faz um diagnóstico. Você está bem em matemática, porém, você não está bem nesse aspecto. Em linguagem, você está bem nisso, 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 não está nisso. Em ciência da natureza, você está bem nisso, e não está naquilo. E, ao final, faz um programa de estudo específico personalizado. Olha, leia esses livros, veja essas aulas que estão disponíveis na internet, e faz um programa de estudo para cada indivíduo. Então, esse portal é um pessoal muito bom, que desenvolveu, do ITA. Como é o nome do portal? Geek. Como é que é o nome? Geek. É Geek. É o Geek. Está lá, Geek. É, eles ofertaram gratuitamente ao MEC para os alunos da rede pública. Tá? Não, não. Eles têm um banco de dados próprio que eles trabalham com teoria de resposta ao item. Eles não fazem o pré-teste, evidentemente, mas eles modelam as provas com o mesmo grau de dificuldade média do Enem. Então, é uma prova muito aproximada ao Enem, para o aluno saber mais ou menos como ele está, que nota ele deveria tirar com o conhecimento que ele tem, aonde estão as suas fragilidades, o que é que ele precisa desenvolver. Eu acho que é um excelente material. É um grupo do ITA que desenvolveu. Estudantes do ITA. Esse portal está disponível já, ministro? Gratuito, disponível. Nós divulgamos ele, inclusive, antes do Enem. Alguns portais, eu sei que hoje, uma parte da imprensa também tem esse serviço ofertado para os estudantes. Mas esse do MEC, nós fizemos um edital e aquilo que tinha qualidade, nós certificamos, é uma tecnologia certificada, e disponibilizamos para os alunos acessarem e poderem fazer. Então, para as redes estaduais, é uma grande ferramenta, porque os alunos vão poder, ao longo do ano, fazerem provas, simulados, saberem mais ou menos como estão, que nota eles tirariam, com o conhecimento que eles estão, qual seria a nota de corte aproximada dele, e mais, uma análise diagnóstica. Você está muito fraco aqui, você tem que estudar isso, 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 e um plano de estudo personalizado. É um trabalho bem interessante, muito rico. O senhor tem ideia de quantas pessoas utilizaram essa ferramenta já para o Enem de 2003? O Enem de 2003, nós só conseguimos divulgar esse material nos últimos dez dias. Agora, tem um volume de acesso bem importante. Eles também vendem esse serviço para outras escolas. No caso do MEC, é gratuito. As redes estaduais também estão utilizando esse material. Ministro, sim. Por sinal, as fundações que puderem apoiar esse projeto é muito bom, porque é um projeto realmente de grande interesse público, de grande competência em termos de TI, de conhecimento, é um trabalho de pesquisa muito rico e generoso. Já apareceu ali uma tela, se eu entendi bem, para cada pontuação do Enem, está descrita a competência que o estudante ou a escola tem, é isso? Isso já havia sido feito antes? É a primeira vez que o MEC apresenta isso? É para o aluno. Nem para a escola, nem para o aluno nunca foi. Agora tem para a escola e para o aluno. O senhor poderia detalhar um pouco melhor? Pode, Desclaro. Vai de zero a quanto todas as notas estão contempladas ali? Põe lá na tabela, é essa aí. Você quer falar? Volta na escola, por favor, Marcos. Então, da escola aí. Se a escola entrou, primeiro ela tem a noção geral de todos os seus estudantes, a participação dos estudantes foi essa, e qual a nota que teve. Aí passa o próximo. Aí depois ela tem a distribuição percentual. Como é que os alunos dela, quantos por cento tem em cada faixa? Isso dá para ela uma organização muito boa, para ela ver, olha, meus alunos superaram bem, em matemática, eu estou assim, eu estou nessa. Então, ela vai fazer toda... O que a gente quer, e está incentivando isso via da app, e o corpo pedagógico se reúne, os professores se reúnem, fazem essa análise, dialogam conosco, a SEB tem participado disso, o CONCEP tem participado efetivamente disso. Então, isso é o gestor, por exemplo, o secretário estadual vai ter de todas as escolas estaduais. O secretário municipal terá acesso a todas as municipais. E da escola, evidentemente, tem a dela. Então, veja que é um instrumento de gestão muito importante para tomar decisão e ter versão pedagógica para a melhoria do ensino. Então, esse é um diálogo importantíssimo. Esse é o primeiro. Ok, vai o próximo, por favor. Aí, o estudante. O estudante, ele entra nesse site com a senha, a mesma senha que ele tem, descrição, vai lá, passa. Aí, ele entra com as suas notas. Qual a nota que eu tive em matemática, em ciências da natureza? Ele entra, ele coloca. A minha nota foi essa, ele tem o boletim e recebe. E aí, ele vai verificar, pode passar a próxima, aonde ele está. Aquele caso em negrito ali, por exemplo, nós demos um exemplo que o estudante tirou 500. Então, ele sabe que ele atendeu todas as proficiências até o 500. Ou seja, ele é capaz de identificar a importância da contribuição do povo africano para a formação cultural brasileira e as para baixo. E ele teve dificuldade acima, reconhecer a consequência do fenômeno chuvastro e tal. E você vê que tem os itens disponíveis ali, ele vai poder clicar, vai aparecer um PDF que vai dizer, vai aparecer o item com a resposta correta e comentário. Então, o estudante vai também poder se programar individualmente para estudos. Isso vale também para se olhar a nota da escola, para se olhar a nota... Não, da escola não, isso é individual. Até da média brasileira, então. Se a média nacional é tanto, na média os alunos brasileiros não conseguem fazer isso aqui e aqui e conseguem fazer isso. É que a média esconde coisas essenciais. Não é na média que as pessoas não conseguem interpretar o oriocentrismo. Tem alguns que não conseguiam interpretar o oriocentrismo e o outro não conseguiu identificar a importância da contribuição do povo africano. Então, a média oculta a essência. Por isso que essa é uma informação individualizada. Quais são as competências que ele teve um bom desempenho e quais as que ele não esteve, não teve. Para ver a média, nós teremos que ver outro tipo de informação. Pode ser que, na média, ninguém respondeu tal questão. Aí sim, mas é outro trabalho. Aqui é individualizada a informação. Isso vai estar disponível ou já está disponível? Amanhã. Amanhã está disponível para todos os estudantes. Está disponível. À medida que eles vão recebendo a nota do Enem, eles vão poder entrar no sistema e fazer esse levantamento. Ministro, todo ano, quando sai o ranking de notas, por escola, que rende muita leitura e atrai muito interesse de muita gente, depois que esses rankings são publicados, os jornalistas, a cada encontro com especialistas de educação, são xingados de A a Z e recebem críticas de todo tipo, porque os pedagogos e os educadores dizem que não se deveria rankear escolas. Então, agora que estamos na véspera de mais um ranking, eu queria saber como é que o senhor encara essa questão de se rankear as escolas brasileiras com base na nota do Enem. Eu acho que nós estamos dando... Bom, eu sou favorável a toda a transparência de informação pedagógica. Eu acho que a forma de apresentar as informações compete à imprensa. cada um tem uma leitura. Por sinal, eu nunca consegui interferir em nenhuma matéria sua. Você sempre tem uma abordagem e a Flávia tem outra, cada um tem a sua leitura das informações. O papel do Estado é uma informação pública, transparente. A forma de agregar, a forma de discutir, a forma de refletir, é a liberdade de imprensa, a liberdade dos pesquisadores, é o debate pedagógico do país. Nós, do MEC, o que é que nós estamos procurando fazer? Poder dar as informações mais precisas possível para que o estudante, em primeiro lugar, o interesse individual dele, ele saber como ele foi, quais são as suas competências, aonde ele está bem, aonde ele não está bem, o que ele tem que desenvolver se ele quiser fazer um novo Enem. Esse é o objetivo. Nosso objetivo é pedagógico. O nosso objetivo é melhorar a qualidade do ensino. Então, a nossa orientação vai nessa direção. Para a escola, o que é que nós estamos ofertando? A distribuição das notas. Por que há uma certa dificuldade com o ranking? Porque são escolas muito diferentes. Uma escola que está na periferia de uma grande cidade, uma população de baixa renda, sem as condições familiares, sem infraestrutura na casa, com um tempo disponível para a educação deficiente. Quando você compara com uma escola de um bairro de luxo, uma escola com toda a infraestrutura, com todas as condições, com todos os apoios pedagógicos, pode ter certeza que a média vai ser melhor na segunda escola. Então, a média mascara coisas essenciais, que são as condições sociais, econômicas, educacionais, de infraestrutura de cada escola, de cada estudante. Por isso que nós preferimos que essa informação seja dada para cada escola, para ela abrir as informações e poder discutir com os seus estudantes. Ela vai saber o lugar dela no ranking, em geral, porque está distribuída a nota, ela vai saber onde ela está em relação à distribuição das notas. E o estudante vai ter todas as informações, a mais detalhada possível, para ele verificar quais são as suas fragilidades, o que ele precisa desenvolver. Por sinal, no ano passado, que nós distribuímos o Enem por escola, representaram contra mim na comissão de ética do governo, representaram contra. O que aconteceu? Não, não, não importa quem. Eu acho que não tem nenhuma importância quem fez. A importância é o fato, representaram contra. E aí, eu expliquei as razões pedagógicas, o nosso papel é divulgar essas informações, inclusive a forma de colocação é uma iniciativa da imprensa, ela agrega do jeito que ela acha que deve agregar. A nossa obrigação é dar todas as informações, a maior transparência possível, para um debate pedagógico nacional. Mas a comissão disse que não tinha nenhum problema que eu cumpri as funções públicas. Não tive nenhuma consequência, mas representaram contra. Então, você está pensando, qual é a minha opinião? Não é essa. No material que as escolas recebem, aparece a posição de cada escola em relação às demais escolas do município, do Estado? Não, não, essa informação, nós damos a informação da escola. Ela entra ali, qual foi a nota para cada área do conhecimento e como é que os alunos tiveram a distribuição em relação a essas notas e o mapa geral. O gestor estadual, o secretário, está aqui. O secretário recebe de todas as escolas do seu Estado, não com o objetivo de ranquear, ele vai poder saber como é que estão as escolas do seu Estado. É para gestão, mas não dizendo a primeira, a segunda e a terceira. E o secretário municipal, como eu disse, recebe dos municípios. Agora, a escola só recebe a dela. Então, é uma gestão. Só isso que o ministro colocou, é muito importante a sua pergunta. O ministro já tinha esclarecido. Se você observar aqueles dados que mostram os 215 mil melhores, quando o ministro coloca aquilo, é exatamente para mostrar essa diferença. Olha só, quem está fazendo inclusão no ensino médio nesse país nos últimos anos, são as escolas estaduais, as escolas públicas. Passamos de 5 milhões e 91 para 3 milhões, para 8 milhões. Aí, elas que estão incluindo. Quando você inclui, evidentemente, essa pessoa não está no topo. Ela tem incluída e melhora a qualidade. Então, por isso que o ministro diz, se avaliar, se fazer ranqueamento sem considerar essas especificidades, não é adequado. É isso. As notas refletem muito a desigualdade de renda e econômica e social. Muito. Primeiro, eu queria saber como é que você chegou naquele número de 215 mil melhores alunos ali. É o mesmo número do número de estudantes concluintes do setor privado que fizeram a prova. Para a gente olhar o seguinte, o topo da escola... Como a escola pública são 2 milhões, o setor privado são 200 e poucos mil, se a gente fizer o recorte de 200 e poucos mil, os melhores da escola pública, eles competem em igualdade de condições com os alunos do setor privado. Por que nós fizemos esse recorte? Por causa da discussão de cotas que virá. Esse ano são só 25%, mas, daqui a dois anos, são 50%. Se fosse metade e metade, vocês vão ver que a diferença de nota entre os melhores da escola pública e do setor privado é muito pequena. Deu para entender? Por isso, para mostrar que a política de cotas, hoje, quando a gente olha metade e metade, a diferença de notas entre os melhores do setor público, que é a ampla maioria dos estudantes, e os do setor privado, a diferença é muito pequena. Por sinal, já foi assim no Enem passado, é neste, e acho que será assim daqui para frente. A outra pergunta é se... As escolas têm uma senha para acessar ou o acesso vai ser livre? Qualquer um vai entrar nesse sistema? É o pensador institucional, é o responsável pela instituição que tem acesso. Você sempre tem uma ligação com o Inep através do seu diretor ou quem ele indicar, ou secretários estaduais, e isso ele tem acesso. E a última coisa é se tem a média pública-privada. Tem, eu pus ali. Tem ali. A pública, só a pública, vai estar acima da pública estadual, porque a federal e a municipal estão acima da pública estadual. Ministro. Agora, a média é sempre inferior ao setor privado. O que eu estou dizendo é que você está pegando 2 milhões de estudantes e no outro privado está pegando 200 e poucos mil. Quando eu olho a média, o setor público está abaixo do setor privado. Quando eu olho os melhores do setor público, eles competem muito em igualdade de condições com o setor privado. Está certo? É isso que nós estamos mostrando. Ou seja, qual é a leitura que nos preocupa? É cota. Como é que vai ser a dispersão? Quando a gente abrir o SISU, o que vai acontecer com a nota de corte? Novamente, nós ainda não estamos em 50%, estamos em 25%. Se eu pegar 25%, então a média do setor público sobe mais ainda. Então, a nota dos 25%, melhores alunos do setor público, é, em geral, melhor que a média do setor privado. É isso que nós estamos olhando. Estamos olhando cota. O que nos interessa é olhar a cota. Ministro, aqueles dois critérios que o senhor mencionou no começo, de 10 alunos por escola e 50% dos matriculados, vale para essa divulgação aí, para a escola? É, para a divulgação. Uma escola que menos de metade dos estudantes matriculados fizeram o Enem, a gente não divulga a informação. Nem para elas, nem para as próprias escolas. Não está nessa base de dados que está sendo divulgada. E menos de 10 alunos por escola, porque não tem relevância. Não dá para considerar isso como uma amostra minimamente razoável para a escola. Quer dizer, se a escola só põe... Porque é o seguinte, o que é que isso distorce? A escola pega só os melhores alunos e faz o Enem. Está certo? A média dela está nem em cima, mas não é a realidade dela. Pelo menos metade dos alunos tem que ter feito o Enem, senão ela não entra na amostra. Segundo ponto. Bom, nós lançamos... Volto um pouquinho. Nós estamos lançando o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Isso é um processo. Nós já lançamos algumas medidas e está sendo construída em parceria com o CONCEDE. Então, hoje nós estamos aqui lançando... O Cláudio Ribeiro, que é vice-presidente do CONCEDE da região norte, é o secretário de Educação do Pará, nos acompanha nesse lançamento, mas esse programa foi discutido, vem sendo discutido. Todas as medidas que nós estamos lançando, eu debati tanto na Câmara dos Deputados, que tem uma comissão especial tratando o ensino médio, como discutimos com todos os secretários de Educação em mais de uma reunião. Eu estive em uma, o Romeu e teve mais de uma, fizemos aí uma discussão bem aprofundada para chegar nesse entendimento que tem um pré-acordo com todos os secretários do Brasil. Então, qual é a situação do ensino médio? Nós tivemos um aumento de 120% de matrículas em 21 anos. Ou seja, nós tivemos um avanço espetacular em termos de cobertura das matrículas. Nós colocamos cerca de 5 milhões de estudantes a mais na escola do ensino médio. Onde foram esses estudantes? Basicamente, nas escolas estaduais, que têm a principal responsabilidade constitucional. Então, a responsabilidade dos estados foi muito grande com o ensino médio. E a ampliação da cobertura de matrículas, é difícil você ampliar, nessa velocidade, a cobertura de matrículas e manter a qualidade, a mesma qualidade que você tinha. As duas coisas são importantes, quer dizer, a qualidade e a cobertura. Então, o nosso esforço hoje é de melhorar a qualidade do ensino médio. Então, quando a gente olha as notas, as notas do ensino médio, do IDEB, a gente verifica o quê? Que nos anos iniciais está muito acima da meta, nos anos finais um pouco acima da meta, e, no ensino médio, nós estamos exatamente na meta. Está certo? Nós não conseguimos superar a meta. É onde nós temos mais dificuldades. Por quê? Primeiro, por esse grande fluxo de estudantes, grande aumento da cobertura de matrículas. Segundo, porque os estudantes que estão no ensino médio hoje tinham o IDEB, lá atrás, nos anos iniciais e finais, o IDEB de 10 anos atrás, de 8 anos atrás, de 7 anos atrás. Então, é um processo de melhoria que é o sistema mais exposto, é o ensino médio. Quando a gente decompõe o IDEB, 43% é fluxo escolar, 56,9% é desempenho, é proficiência matemática e português. Para frente, nós teremos ciências também. Então, 56,9% é proficiência. E 43% do IDEB é fluxo. Quando a gente olha por disciplina, matemática é o que tem o nível, a pontuação mais baixa, mas vem melhorando. Esse ano, o PISA é matemática, são poucas questões para ciências e leitura. A grande concentração do PISA esse ano, internacionalmente, será matemática. O foco será matemática, que é a área que nós temos hoje mais deficiência. Nas ciências, nós tivemos aí uma melhora importante ao longo dos anos, todas as disciplinas estamos melhorando, e a leitura tem tido uma certa instabilidade com a melhora importante aí de 2006, 2009. Mas sempre, o que vale mesmo é o tema do ano, no caso do PISA, eu estou dizendo. Por quê? Porque onde tem mais questões, as outras disciplinas são poucas questões. Quando eles estão analisando, por exemplo, esse ano matemática, a prova é centrada em matemática. Algumas questões de leitura, algumas questões de ciência. E assim, quando é ciência, a prova é centrada em ciência. Então, o foco do PISA é uma área. As outras, eles fazem algumas questões complementares, mas o foco é uma disciplina, é uma área. Então, o Brasil melhorou muito no PISA, fomos o terceiro país que mais melhorou no último PISA, porém, ainda num nível muito insuficiente. O que eu disse aqui no dia que estava o presidente da OCDE, o secretário-geral da OCDE. A nossa fotografia ainda não é boa, o nosso filme é muito bom. Nós estamos evoluindo muito bem, mas não temos uma foto ainda boa, quando a gente compara com outros países. Vamos ver o que vai dar no próximo PISA, que vai ser lançado agora, início de dezembro. Quais são as ações estruturantes do ensino médio? Primeiro, a expansão do Fundeb, a extensão do Fundeb para o ensino médio, porque, até então, o Fundeb não atingiu o ensino médio, nem a educação infantil, o Fundeb ampliou. A extensão dos recursos do salário e educação para o ensino médio, que também não abrigava o ensino médio. Então, houve uma melhora no repasse de recursos do MEC para as secretarias estaduais de educação. Fundeb e salário e educação. Além disso, nós incluímos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que não estava desde 2009, o Programa Nacional de Transporte Escolar, que não estava só a partir de 2009, a ampliação do Programa Dinheiro Direto na Escola, que também não estava cobertos, e o Programa Nacional de Livros de Tático e a Biblioteca Escolar para Estudantes do Ensino Médio, isso desde 2007. Então, nós estamos dando o livro, alimentação, transporte e pequenos recursos para reformas e ajustes locais. Além disso, nós fizemos o Programa Brasil Profissionalizado, que é um programa que está em andamento, ampliamos os recursos para o plano de ação articulada, para o PAR, tem um leque mais amplo de opções para os secretários estaduais, e ações estruturantes. O Enem, de 2013, já tem 5 milhões de participantes, com uma forte participação dos concluintes no Ensino Médio, isso vai ajudar a integrar a estrutura curricular, que é uma das nossas preocupações, é um dos temas centrais. A ampliação da rede federal, profissional e tecnológica, o Pronatec, que já está com 5,4 milhões de matrículas em dois anos, e o Ensino Técnico, concomitante ou subsequente ao Ensino Médio, com mais de 1,6 milhão de matrículas. Nós vamos ter, esse ano, o SISUTEC. Nós vamos ofertar 400 mil matrículas do SISUTEC em fevereiro e, aproximadamente, mais 400 em agosto. Nós devemos ter mais, em torno de 800 mil matrículas de Ensino Técnico e Profissionalizante. Bom, lançamos o programa Quero Ser Professor, Quero Ser Cientista, para reforçar a matemática, física, química e biologia. Bolsa para os estudantes, 40 mil no primeiro momento. Professores, tutores nas escolas públicas e nas universidades. Esse é o programa que nós estamos implementando, que o ano que vem vai estar totalmente implementado. E distribuímos tablets também para todos os professores que estão fazendo agora os cursos de educação digital ao longo desse semestre. E o tablet vem com toda a bibliografia em PDF, vem com o Khan Academy, traduzido para matemática, física, química e biologia, vem com educopédia, vem com os objetos pedagógicos, 2 mil objetos para dar aula, para melhorar a qualidade da aula. Então, os tablets e os projetores digitais, que é o Wi-Fi, que reproduz o ambiente de internet na sala de aula. E que estão sendo muito bem avaliados. A pesquisa que a Universidade Federal de Santa Catarina fez, os estudantes, 87%, acham a aula muito mais interessante com esses recursos. Então, é um instrumento que nós estamos acreditando que vai ajudar, a ir a médio prazo, a melhorar a qualidade da educação. O que é o pacto que nós estamos lançando hoje? Quais são os objetivos? Primeiro, promover a valorização do professor da rede pública estadual através da oferta de formação continuada. Nosso modelo é o mesmo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. A nossa avaliação, que foi um grande êxito, a alfabetização na Idade Certa. Estamos estendendo esse modelo agora para o ensino médio. Depois, junto com essa formação continuada, refletir sobre o currículo do ensino médio, promovendo o desenvolvimento de práticas educativas efetivas, com foco na formação humana integral, conforme apontada nas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. Então, nós queremos abrir um diálogo sobre o currículo, construir uma reflexão, que é um pouco aquela preocupação com a estrutura enciclopédica de disciplinas e o Enem com quatro grandes áreas de concentração. Então, mais articulação, mais articulação entre as disciplinas, mais reflexão sobre a estrutura curricular, porque os alunos querem resultados no Enem, e matemática, linguagem, ciências exatas, ciências da natureza, ciências humanas. Quais são as metas? Superar as metas estabelecidas por IDEB e PISA. Nós esperamos que esse programa melhorar ainda mais no IDEB e no PISA. Melhorar os indicadores de fluxo no ensino médio, ou seja, nenhum jovem para trás. Melhorar os indicadores de proficiência em português, matemática e ciência, que nós vamos cobrar agora na Prova Brasil. E avaliação censitária do ensino médio como resultado por rede e município. Nós queremos que os alunos concluídos sejam, o exame seja censitário, que ajudará a gente a ter um instrumento de avaliação adicional. Como é que é a operacionalização do programa? Quem que pode participar? A princípio, 495.697 professores, de 20.317 escolas, mais de 7 milhões de estudantes. Nosso público são exatamente esses quase 500 mil professores, dessas 20 mil escolas. O público são os professores. Não há processo educativo sem a mediação do professor. Nós queremos valorizar o professor e investir na formação do professor. Esse é o objetivo central desse programa. Então, nós estamos dando uma bolsa de estudo para todos os professores que participarem do programa, as secretarias que deverão fazer adesão, R$ 200,00 por mês, uma ajuda de custo, R$ 200,00 por mês. Todos os professores têm que ser cadastrados no EducaCenso, têm que estar no efetivo exercício da docência, quem está fora de aula não participa do programa e não recebe a bolsa, só quem está comendo pó de giz na sala de aula. Nós vamos acompanhar a frequência e desempenho na formação atestados pelas secretarias estaduais e pelas universidades participantes. Ele tem que ter frequência nas atividades de formação e participação efetiva no programa de educação digital. Eles precisam dominar a tecnologia digital, porque parte da formação será utilizada nesse instrumento. Então, nós achamos que o domínio dessa tecnologia digital é muito importante. Como eu tenho dito, os estudantes são nativos digitais, os professores são analógicos e o Estado brasileiro é cartorial. Então, nós estamos tentando ver se a gente consegue avançar de os professores absorverem essa cultura digital e nós também. Como é que é a operacionalização, então? É por adesão dos 26 Estados do Distrito Federal, há uma pré-adesão, todos concordaram com o programa, mas cada Estado vai ter que... tem ajustes, às vezes, porque o Estado tem lá uma experiência específica, tem que fazer a compatibilização, mas, a princípio, houve a manifestação da adesão. Nós temos 40 universidades participando do programa, que vão apoiar todo esse esforço de formação e desenvolvimento do programa. A utilização do material pedagógico digital, que vai nos tablets, organizado pelas áreas do conhecimento da LDB e matriz do Enem. Então, todo o material pedagógico vai estar disponibilizado no tablet, por isso que é importante a formação deles em termos de educação digital. Então, a universidade trabalha os formadores estaduais, os orientadores de estudos, que trabalham com os professores do ensino médio. É uma cadeia de formação que começa na universidade e termina no professor na sala de aula. A formação vai ser feita no chão da escola. Ou seja, aquele um terço de jornada escolar por hora atividade, que o Congresso aprovou, nós queremos que se transforme em um programa de formação. Então, o terço da jornada, na escola, efetivamente, na formação, atestando frequência, e os professores serão formados por aí. Bom, nós temos já um sistema de monitoramento específico para todas as redes, para cada escola e para cada professor, que é um modelo que nós já tínhamos desenvolvido para o alfabetização na Idade Certa, e temos um cronograma que está sendo implantado o programa. De 31 de outubro a 1º de novembro, nós fizemos, 16 horas, um Seminário Nacional de Lançamento e Mobilização, com as 40 universidades e as 27 secretarias de educação, para mobilizar as equipes que vão coordenar o programa. Então, foi o primeiro seminário que nós já fizemos. 40 universidades, especialistas e as secretarias de educação. Agora, de dezembro a janeiro, nós vamos ter Seminários Estaduais de Mobilização, que vai ser formada a participação, na primeira etapa, para os estados. Todo o material para a formação dos professores, material preliminar, material ainda vai ser discutido nesse processo, todo o material já está pronto e vai ser utilizado nesses seminários estaduais, e nasceu dessas 40 universidades que estão trabalhando no programa. Em fevereiro, 40 horas, ainda vamos à formação dos supervisores para a formação das redes. E, de fevereiro a dezembro, então, inicia a formação continuada dos professores. A partir de fevereiro, eles começam a receber a bolsa até dezembro, na hora atividade da jornada, com os formadores das universidades, supervisores, toda uma estrutura de responsabilidades. Então, são seis campos temáticos, sujeitos do ensino médio, ensino médio, currículo, organização e gestão do trabalho pedagógico, avaliação e áreas do conhecimento e integração curricular. São essas seis áreas que foram pactuadas com os secretários e com as universidades. Na segunda etapa de aprofundamento, aí a formação será feita ciências humanas, sociologia, filosofia, história e geografia, ciências da natureza, química, física e biologia, linguagem, língua portuguesa, artes, educação física, linguagem estrangeira moderna e matemática. Então, a segunda etapa é a formação já pelas áreas de concentração do Enem. Em dezembro, um seminário nacional de formação inicial e continuada e articulação entre as licenciaturas e as redes de ensino de educação básica. Nós queremos e vamos mexer na formação inicial dos professores. Além desse programa de formação continuada, nós vamos mudar a formação inicial dos professores. O que é isso? Os cursos de pedagogia e de licenciatura. Nós não podemos continuar formando professor que não tem nenhuma vivência de sala de aula. Ele sai da universidade sem nunca ter dado uma aula. Se nós não vincularmos a formação a um campo de prática efetiva da docência, nós não formaremos bons professores nesse país. Nós temos hoje o PIBID, 70 mil bolsas, mas nós vamos além disso. Então, ao longo desse processo de formação continuada, nós estaremos também redefinindo a formação inicial. Isso envolve as faculdades e as coisas. Então, são essas as... São essas as... O processo... E aí o Enem mostra a curva de ascensão, quer dizer, nós em cinco anos dobramos a participação. Tem várias redes muito empenhadas e essas avaliações pedagógicas vão ajudar muito também para a gente usar o Enem cada vez como instrumento mais eficiente de avaliação e de planejamento estratégico do ensino médio. Lisana. Ministro, quando o senhor fala de mudar a questão da formação na pedagogia, hoje, na verdade, existe um estágio obrigatório nas faculdades de licenciatura. É um semestre, normalmente. Você já tem uma coisa mais detalhada para a sua... Nós temos, mas nós não vamos discutir. Nós temos um grupo de trabalho, trabalhando intensamente nisso. Isso passa pelo Conselho Nacional de Educação e é um tema que virá. Assim como eu disse para vocês, nós íamos fazer o pacto e nós trabalhamos... É um processo de construção, a rede é muito ampla, muito complexa. Todo secretário de educação manifesta também a necessidade de avançarmos na formação inicial. É um consenso dos gestores da educação. E os especialistas que nós temos dialogado também afirmam a necessidade de repensarmos a formação inicial. Então, nós vamos lançar um programa de formação inicial. O que nós estamos tratando aqui é formação continuada. São aqueles que já são professores que nós queremos contribuir para a valorização e para a formação. Então, é uma bolsa que é o que nós podemos pagar com uma rede de apoio de professores universitários, universidades, pesquisadores, material pedagógico, para a gente avançar na qualidade do ensino médio. Sobre o pacto, eu gostaria de saber do orçamento. Vai sair dos governos estaduais? Não, o orçamento está totalmente dentro do orçamento que nós encaminhamos ao Congresso Nacional. Para esse ano também já estavam previstos esses recursos. Portanto, não há nenhum acréscimo no orçamento do MEC. Está quanto isso? Aproximadamente um bilhão de reais. O programa, um bilhão de reais neste ano. Para a formação continuada, aproximadamente um bilhão de reais. A formação para 2014, é. Este final de ano, como eu disse, são poucas atividades. O programa já está sendo implantado. Só os orientadores, os formadores e os eventos de formação. Mas a bolsa de estudo para quase 500 mil professores, que preenche todas aquelas condições, nós estimamos todo o programa em torno de um bilhão de reais. E a bolsa? Inclui tudo. Bolsa, material pedagógico, professor, universidade e tudo. É o orçamento MEC. Todos os tablets o MEC já repassou para os estados. Algumas secretarias estão muito mais avançadas, já entregaram para todos, outras não. É um processo, porque aí é a entrega do tablet. A gente controla, porque quando o professor abre, ele tem que fazer um processo de formação e fica registrado aqui. Então, tem algumas secretarias que estão mais lentas que outras. Mas, até o ano que vem, todos deverão estar usando o tablet. E o programa, essa formação, inclui a formação digital. Por quê? Porque, à medida que nós tivermos uma rede de professores que tenham acesso ao conteúdo digital, nós podemos avançar muito no processo de recursos pedagógicos, de subsídios de informação. Então, a formação digital é parte do processo de formação dos professores. Porque nós queremos chegar também na formação dos alunos. Então, na inclusão digital dos estudantes. Já temos laboratório de informática, mas, um dia, nós vamos ter um computador para o estudante, como muitos países já têm. E aqui, também quero anunciar outra coisa. No ano que vem, no primeiro semestre, nós começamos a distribuir tablets para todos os professores dos anos finais. É, nós fizemos a primeira alfabetização na idade certa. Agora, distribuímos tablets para o ensino médio. Agora, estamos fazendo a formação do ensino médio e a utilização plena do tablet como instrumento de formação e pedagógico. E começamos a distribuição, no ano que vem, no primeiro semestre, a formação dos professores dos anos finais do ensino fundamental. Não haverá... É, do sexto ao nono. Começa a distribuição dos tablets, no primeiro semestre do ano que vem, para os professores dos anos finais do ensino fundamental. E, depois, faremos o programa de formação com eles. Então, é por etapas, para a gente poder ter capacidade operacional e também recursos para poder dar conta desse trabalho. São 495 mil. Eu dei um número aí, vocês vão receber a tabelinha já, já. São todos, todos, todos que estão no censo. Só conta para a gente quem está no censo. Todos eles vão fazer, não é, o senhor falou? Todos que a Secretaria de Estado aderir, e aí ela vai ter uma regra de participação no seu. A princípio, nós estamos programados para trabalhar com todos na escola, no chão da escola. A formação se dá no chão da escola. Esse curso de formação continuada, ele vai ser contabilizado naquele um terço que o professor tem que ficar... Oratividade. Na jornada dele, o Congresso decidiu que um terço é oratividade. Nós estamos pactuando com a Secretaria de Educação que parte desse tempo dedicado à oratividade será feita na formação continuada com esse programa. Porque esse um terço não é para o professor elaborar a sua aula, trabalhar, organizar a sua aula? Não, é tanto o planejamento das suas aulas, correção de trabalho quanto à formação. A regulamentação do CNE é muito clara, a formação também está incluída. Nós precisamos investir na formação dos professores. Só explicar uma coisa. Vamos supor que a gente dobrasse o salário de todos os professores, o que é muito desejável. Outro dia eu tive um debate, que tem analistas que acham que o salário dos professores não são baixos no Brasil. Eu acho que são baixos. O esforço de aumentar é muito grande e nós temos um desafio muito grande. À medida que os salários forem mais competitivos, nós vamos atrair ótimos profissionais para a sala de aula. Mas, no curto prazo, não adianta simplesmente o salário se não tiver uma formação, se não tiver novos instrumentos pedagógicos. Quer dizer, se o professor receber o dobro, der a mesma aula que ele dava, não avança na qualidade. Pode até ter mais motivação profissional, mais autoestima, mais dedicação. Mas, então, a melhora da remuneração tem que ser acompanhada também do esforço de formação, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Uma formação continuada, no chão da escola, complementar a outras atividades que eles já fazem, com material pedagógico, apoio das universidades. Porque o que nós percebemos? Que os estudantes da educação, o programa de alfabetização na Idade Certa, foi um grande êxito. Todo mundo elogia o programa. E nós estamos agora fazendo a avaliação das crianças em sala de aula. A terceira série, nós estamos entrando em todas as salas de aula do Brasil para verificar, sabe ler, sabe escrever, sabe interpretar um texto ou não. E o ano que vem vai ser segunda e terceira, sete, sete, oito anos de idade. Então, nós estamos fazendo a avaliação da alfabetização na Idade Certa. Nós estamos começando agora um programa para o ensino médio. E a hora que a gente começa no ensino médio, a gente também começa a preparar para os anos finais, que é a distribuição do tablet e depois a formação. Tem 20, 30, 40, 22, 25, mas independente deles, esse um terço é mais que suficiente. A menor... Ela é uma parte desse. Suponha um professor de 40 horas, que é muito comum. É a maioria, né? Ele tem, no mínimo, 15 horas aí para poder... Semanal, esse curso, nós estamos solicitando, no mínimo, três horas semanais para ele se dedicar a ele. Agora, o que nós estamos... E aí, a Secretaria de Estado também tem ações de formação complementares, o que nós estamos fazendo é criando condições para que esta, este um terço de jornada, seja efetivamente exercido na escola, em atividade de formação, que isso é o pressuposto desse um terço de jornada. Bom, nós temos uma cadeia de formação que vai desde a universidade até a escola. Na escola, a formação é coletiva. Os professores, em conjunto, têm acesso aos tablets e aos materiais e esses professores têm um professor formador lá na escola, que a gente chama de orientador de estudos. Esse orientador de estudos que é formado pela universidade. E, para todos, há materiais e há uma estrutura de formação e de suporte na universidade. Então, o professor, ele se forma lá na escola, porque é no dia a dia, é no cotidiano da escola, é na relação entre pares que se faz a formação efetivamente. Ele é um docente mais experiente, uma formação mais abrangente naquela área de concentração, por exemplo, matemática, linguagem, porque nós vamos convergir para essas áreas, os grandes campos do Enem, matemática, linguagem, ciências, e ele vai fazer uma formação específica para poder orientar os seus pares. Além disso, é evidente, não é um orientador necessariamente, é o número de orientadores necessários dependendo do número de professores. Não, os estados têm, em geral, também programas de formação, que vão ter que se compatibilizar com o pacto. Tem estados, inclusive, tem escolas de formação, tem, depende aí, é muito heterogênea a situação. Os estados são parceiros. Agora, nós estamos construindo todo o programa em parceria com os estados. Esse é um bom investimento que a gente faz em educação, é em remuneração e formação de professor. É difícil encontrar, porque não há nenhum processo de aprendizagem que dê resultado sem a mediação do professor. Então, fortalecendo o professor, valorizando o professor, melhorando a remuneração do professor, mais material, mais discussão naquilo que foi a conquista da jornada, nós vamos melhorar a qualidade do ensino. Esperamos. Ministro, só mais uma outra dúvida. Uma das críticas que se faz também ao momento do ensino médio no Brasil é que falta um currículo mais claro sobre isso, que foi até um ponto debatido quando o IDEB do ano passado foi divulgado. Como é que se vai fazer uma formação desses professores se nem se tem claro a uma crítica de especialistas de qual é o currículo que deve ser ensinado nessa etapa de ensino? Então, um dos temas, você viu ali na estrutura da formação, quais são os temas? No primeiro momento, o item 3 é currículo. Não é só currículo, tem gestão e trabalho pedagógico, avaliação, integração curricular, áreas do conhecimento e integração curricular. Então, currículo, avaliação e áreas do conhecimento e integração curricular fazem parte do primeiro módulo de formação. O segundo é exatamente o aprofundamento das áreas ciências humanas, ciências da natureza, linguagem e matemática. Portanto, é currículo e formação. Ministro, os professores, então, vão ser obrigados, posso dizer assim, vão ser obrigados a aderir a esses programas que se enquadram ali nos pré-requisitos para participar. E, desde a primeira etapa, eles já passam a receber... Quando eles começam a receber a bolsa de 200 reais? A partir de fevereiro do ano que vem. Fevereiro, dezembro. Não. Se ele estiver no cadastro, se ele se dispuser a participar do programa, no mínimo três horas semanais, no chão da escola, com essas orientações de estudo, com todo esse material, e a secretaria vai acompanhar a presença, a frequência, vai ter lá a sua política de avaliação, ele receberá a bolsa e participará. Mas nada é impositivo. Ninguém... Não posso obrigar um professor a querer fazer um programa de formação. Agora, pela experiência da alfabetização na Idade Certa, 99,9% dos professores aderiram ao programa e participam. Nós temos professor que participam sem ganhar a bolsa. E nós temos, inclusive, na alfabetização na Idade Certa, muitos professores que não estão no censo, não podem receber bolsa e participam do programa. E deverão receber bolsa no futuro. Então, houve um grande interesse. Por isso que nós pegamos o modelo da alfabetização na Idade Certa, que foi muito elogiado pelos diretores, gestores, pelos professores, houve uma grande simpatia, uma grande adesão ao programa, e uma excelente avaliação da evolução do programa, e estamos agora trazendo esse modelo para o ensino médio. É uma outra realidade, é outro perfil de professor. Mas essa... Também é R$ 200,00. É pouco. É o que nós podemos fazer hoje. Espero que a gente, melhorando o orçamento, os royalties entrando, a gente possa fazer mais. Mas os royalties ainda não dão para dar um salto extraordinário. O orçamento que nós temos... Porque nós temos que manter tudo o que o MEC fazia e mais isso. Certo? Eu tenho que continuar a expansão das universidades, tenho que construir 6 mil, contratando mais 3 mil, 9 mil creches. Nós estamos expandindo a escola a tempo integral. Nós fizemos o Pronatec hoje com 5,4 milhões de matrículas. Nós temos 60 mil estudantes no Ciências Sem Fronteiras. A educação vai dar creche à pós-graduação. É um conjunto de ações. Então, eu não tenho... Nós não temos espaço hoje para cortar uma área importante do MEC para poder deslocar para outra. A gente tem que fazer um esforço, mantendo as outras iniciativas que nós estamos em construção. Ministro, na linha da pergunta do colega aqui, os professores, então, que não quiserem fazer a formação, essa adicional continuada, o que acontece com eles? Isso é um problema que eu tenho que perguntar para o secretário de Educação específico, mas eu imagino que nada acontecerá. Ele vai continuar dando a aula que ele dava, é um direito dele. Se ele acha que ele não precisa participar de formação, se ele não tem interesse na Bolsa, se ele não acha importante discutir com os seus pares. Agora, ele vai ter que utilizar um terço da jornada dele de outra forma que a secretaria vai definir. Por exemplo, a secretaria vai fazer um plano de formação, o que seja. Mas eu acredito que esse problema é muito pequeno. Olhando a experiência que nós tivemos do Pacto pela Alfabetização e Aidade Certa. Praticamente, não tivemos ninguém que não quisesse participar. Ministro, só para ficar claro como é que será o curso, não haverá aula para a profissão. Porque hoje ele tem que preparar a aula, tem que estudar, tem que discutir com os pares. E não ganha nada. Agora, ele vai ganhar, vai ter uma orientação, vai ter um material didático, vai ter um apoio. Eu acho que a recepcibilidade vai ser muito grande. E outra coisa, R$ 200 é pouco, mas é mais de 10% do piso que um professor do ensino médio recebe hoje, em média, no Brasil. Equivale a um reajuste de mais de 10% do salário em média. O piso é R$ 1.560, aproximadamente. R$ 200 é mais de 10%. É como se ele tivesse um aumento de 10% de quem está no piso. Fala. Não, pronto não, o salário é pequeno mesmo. Tem que explicar muito, porque eles não ganham bem. Infelizmente, não ganham bem. Esse orientador, ele vai tirar dúvida. O curso é todo conteúdo via tablet. E se o professor dedicar três horas semanais, ele cumpre o conteúdo todo de fevereiro a dezembro. Os professores universitários formam esses orientadores que vão fazer o programa na ponta, no chão da escola. Mas não tem aula presencial, não é? Não, tem atividades presenciais, é evidente. Eles vão sentar lá... Não, não tem aula expositiva. Tem um grupo de discussão. Para quem já deu aula, sabe que funciona assim. Você tem, por exemplo, todos os professores de uma sala, eles, às vezes, se reúnem para fazer a avaliação de cada aluno, como é que está. Aqui, nós estamos fazendo por áreas de concentração. Por exemplo, todos os professores de matemática vão se reunir para discutir a matemática. Como é que vai melhorar a matemática na escola? Então, vai ter um material de formação na área de matemática, vai ter um orientador, um professor de matemática, tem a universidade atrás tirando as dúvidas, apoiando, avançando, para melhorar o aprendizado de matemática. Então, os professores de matemática, eles têm uma identidade entre eles. A mesma coisa nós estamos fazendo em ciências humanas, em ciências da natureza, em ciências da terra, e em linguagem. português e afins. Então, é um pouco essa afinidade curricular, você vai trabalhar a partir dela para melhorar a qualidade do curso. Aqui, a gente está tratando de formação continuada. Sobre a formação inicial e o grupo de trabalho que o senhor falou também. A formação inicial, nós voltaremos a conversar mais adiante. Só estou dizendo para vocês o seguinte, nós vamos mudar a formação inicial. Assim como eu disse, nós vamos fazer um programa de formação, professor de ensino médio, está aí o programa, modelagem, etc. Nós estamos trabalhando para melhorar a formação inicial. O próximo passo será a formação inicial. Hoje é a formação continuada. Está bom? Esse 1B é para financiar apenas as bolsas? Não, é o custo do programa. O custo do programa nós estimamos... Os tablets. Não, o tablet já foi distribuído, já está contabilizado. Nós estamos fazendo um novo pregão agora para poder ter tablets para os professores dos anos finais. Está bom? Estão fazendo por etapa e para ter segurança de cada passo que a gente dá. Muito obrigado a vocês todos. Você assistiu a reapresentação do lançamento do Pacto Nacional pelo fortalecimento do ensino médio. A intenção é investir na formação continuada de professores e coordenadores pedagógicos que atuam no ensino médio público, tanto em áreas rurais quanto urbanas. O Ministério da Educação vai prestar apoio técnico e financeiro para garantir a formação dos profissionais. As ações também têm o objetivo de rediscutir e atualizar as práticas docentes. No evento, o ministro Aloysio Mercadante também apresentou as notas das escolas no Enem 2012. O levantamento mostra que mais de 80% dos estudantes do ensino médio estavam concentrados nas escolas públicas em 2012, que somavam 18 mil escolas. As médias nas notas dos alunos que fizeram o Enem foram divididas pelas áreas de competência. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.